Hoje vamos falar sobre como lidar com pessoas tóxicas. Elas podem estar em qualquer lugar, até mesmo na nossa família, no trabalho, na vizinhança ou no grupo de amigos. E nós precisamos aprender a interagir com essas pessoas, sem nos machucar. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um jeito diferente de lidar com pessoas tóxicas na visão do budismo, que eu considero uma visão bem interessante. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou contar uma história sobre como o Buda lidou com uma pessoa tóxica. Um dia um homem se aproximou de Buda, gritando e insultando ele. E como é que Buda reagiu? Ele apenas sorriu, mantendo a calma e a positividade durante toda a situação. Depois de algum tempo, o homem parou de gritar. Toda a raiva que ele tinha dentro de si, havia se esgotado. Isso nos mostra que manter a calma e a positividade pode ser uma maneira eficaz de lidar com pessoas tóxicas. Então Buda fez uma pergunta surpreendente ao homem. Algo que parecia não ter uma relação com aquela situação. Ele perguntou se o homem recebia visitantes em casa. E o homem respondeu que sim. E disse que ele oferecia comida e bebida aos seus visitantes. Então Buda perguntou, e se eles não aceitarem o que você ofereceu? Para quem é que fica a comida? Aí o homem riu e disse que a comida ficaria para ele. Aí com um sorriso gentil, Buda respondeu, o mesmo se aplica a essa situação. Você me tratou com raiva e palavras rudes, mas eu sou alguém que não aceita nada disso. Portanto, tudo que você me ofereceu volta para você. Esse ensinamento nos mostra que nós não precisamos aceitar a negatividade que os outros tentam nos impor. Nós podemos escolher não aceitar. E assim ela retorna à pessoa que a enviou. Se eu não aceitar nada do que você me deu, então tudo que você me deu volta para você. Foi assim que o homem entendeu a sabedoria de Buda e se tornou depois um seguidor. Isso nos mostra como lidar de forma positiva com pessoas tóxicas. Normalmente a nossa reação é responder à altura. É tentar provar que nós estamos certos. É dar uma tijolada na pessoa. Mas Buda nos ensina que se você reagir com raiva, você está apenas partilhando dessa negatividade. Portanto, quando você encontrar pessoas tóxicas ou enfrentar situações de raiva, a primeira coisa a fazer é manter a calma e um sorriso nos lábios. Não mostre que você está abalado ou irritado, porque é isso que eles querem ver. Se você mostra que você está ferido, você está dando a eles exatamente o que eles querem. Manter a calma e a positividade é a chave para lidar com a toxicidade de uma forma bem sucedida. Nunca mostre um rosto irritado para essas pessoas. Mantenha um sorriso e seja alguém positivo. Mostre que você é alguém maior do que quem está tentando te derrubar. Pessoas que expressam facilmente a raiva, que sentem raiva por qualquer coisa, geralmente são pessoas mentalmente fracas. Para ser a pessoa mais forte, você precisa se manter calmo e alinhado com virtudes e princípios. Ouça o que a outra pessoa tem a dizer. Às vezes ela pode estar gritando por um erro que ela acha que você cometeu. Nesses casos, então, escute atentamente e avalie se o erro realmente existe na sua vida. O seu objetivo deve ser o de se tornar a melhor versão de si mesmo. E para isso, ouvir e entender as outras pessoas é fundamental. Essa é uma forma eficaz de lidar com pessoas tóxicas. Seja você a pessoa mais forte e mantenha a sua calma. Isso vai te ajudar a navegar em situações difíceis sem perder a sua dignidade. Se você realmente cometeu um erro e essa é a razão pela qual estão gritando com você, corrija o erro. Mas não mostre um rosto de raiva enquanto você faz isso. Agora, se você não fez aquilo que estão te acusando, não tente provar que eles estão errados. Fazer isso pode piorar a situação, especialmente quando a outra pessoa está dominada pela raiva. Em momentos assim, o silêncio pode ser a sua melhor resposta. Se você precisa provar alguma coisa, faça isso através do seu sucesso e não com palavras. Isso é especialmente eficaz quando nós lidamos com pessoas que não estão dispostas a escutar. Por fim, o melhor treino para desenvolver essa habilidade de lidar com pessoas tóxicas é praticar a mentalidade de amor e bondade. Mantendo isso em mente, você se torna mais resiliente e sábio em suas interações, independentemente do quão tóxica a outra pessoa possa ser. Amar a si mesmo é o primeiro passo para lidar com pessoas tóxicas. Quando você tem amor próprio, você não permite que a raiva tome conta de você. E, consequentemente, você consegue tratar os outros com amor e bondade. Isso cria um ciclo positivo. Lembre-se, ser humilde não significa ser fraco. A humildade é uma força que permite que você enfrente situações difíceis, com equilíbrio e sabedoria. O exercício de visualização também é uma ferramenta poderosa. Imagine-se lidando com pessoas tóxicas de forma bem-sucedida. Veja que você está calmo, que você está conseguindo ouvir a outra pessoa, mantendo a sua tranquilidade. Imagine tudo isso acontecendo. Isso prepara a sua mente para agir de forma eficaz em situações reais. Nunca dê às pessoas tóxicas o que elas querem, que é geralmente ver você abalado ou com raiva. Mantenha-se firme, calmo e estável. Pratique o amor próprio, a humildade e a visualização para desenvolver a habilidade de lidar com pessoas tóxicas. Eu desejo a você todo sucesso nessa jornada desafiadora. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido manter a calma. Eu decido manter a calma. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno e coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. E eu recomendo muito que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos, que eu vou disponibilizar aqui. Porque tem muita coisa que vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.